E aí, influenciadores do reino, estamos aqui para mais um E-Go Podcast. Estamos aqui hoje com os nossos amigos para falar sobre alguns assuntos importantes e cada um vai estar se posicionando frente a eles. E assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é qual a importância na visão de vocês sobre o ativismo nas redes sociais perante essa parte das eleições? Oi, Sara, tudo bem? Quem quer começar? Pelo amor de Deus, velho. Jesus, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai, então começa você. Não, pode falar aí o que você queria falar, deixa eu te usar. Vai, Jenny. Começa, puxa a carreta. Sério? Tá bom, não tem problema não. Vamos lá, ativismo nas redes sociais. Você quer que eu fale sobre qual aspecto? Sobre censura, sobre posicionamento, sobre briga na internet. Escolhe um tema, é muita coisa. Ah, cara, vai o que Deus tocar aí do teu coração. Vamos falar o que é, hein? Vamos falar censura, que é o motivo que está pegando assim muito forte no meu coração. Realmente, tá. Sofri, gente. Eu sou perseguida pela internet. Agora eu sou... Como é que chama isso? Eu não sei. Eu não sou refugiada política. Eu sou refugiada do Instagram. Mas o que aconteceu, Jenny, que você está agora refugiada? É que eu contei isso para tanta gente, gente. Eu não estou sabendo. Eu pensei que todo mundo já sabia. As minhas redes, elas foram canceladas. Eu, de algum motivo, depois de 10 anos que eu tenho as minhas redes, segundo eles, eu feri as diretrizes. Do aplicativo, no caso? É, as minhas contas foram canceladas. E aí tiraram tudo de você. Agora eu não consigo nem mais seguir pessoas. Eu levei 48 horas para receber autorização para fazer uma nova conta. E a conta atual eu não posso fazer nada. Nada, nada, nada. E perdeu a conta e já era. Perdi. Perdi os meus 1.200 seguidores. Aí teve que criar outra e tal. É. Isso é uma forma de censura. Mas por quê? Você tinha falado o quê? A única coisa que eu fiz diferente, e eu não tenho medo nenhum de falar, foi que eu entrei para o grupo de influenciadores de um candidato, que é o candidato que... Que dia é que é hoje mesmo? 22? Hoje é dia, 22. Ah, tá. Hoje é dia, 22. Mas, assim, eu nem postei nada. Eu entrei no grupo mais de curiosa para ver o que eu queria trazer lá. Entendi. E aí eu fiz isso e, sim, o cadastro do grupo você precisou colocar agora a sua rede social e 48 horas depois minha rede social estava sendo cancelada. Meu Deus. Nossa. Gente. É, para ver como que está realmente a situação atual do país. Não, o Brasil não tem censura, não. É um país livre. É, e aí tem gente que ainda... Não tem perseguição. Eu tinha visto, né, uma publicação, acho que foi no Instagram, porque eu não tenho Facebook, mas foi no Instagram com o político da esquerda, né? E aí ele, com uma criança, no caso, assim, como se fosse uma criança, geralmente tem no muro, que é uma criança de costas, mas ela de frente e com a boca tampada, com esparadá preto, né? Aí eu falei, mano, será que está assim mesmo, né? O que ele quer fazer? E eu não sabia. E aí, agora que você falando isso... Não, e o mais divertido é que eu nunca escutei a Jovem Pan, porque eu sou de uma geração que não se escuta rádio. Se escuta MP3, se escuta aplicativo de música, não se escuta rádio. Mas depois que eu fiquei sabendo, eu comecei a escutar só em solidariedade, sabe? E fala, não, vamos dar uma audiência para o pessoal, vamos ver o que está acontecendo. Isso é uma forma de censura que eu acho que o povo não está conseguindo entender que apoia a esquerda, né? Que é uma questão, tipo assim, que eu fico um pouco revoltada, no caso, né? Se você é contra aquilo que a esquerda fala, ah, então sua opinião não vale, né? E cadê esse direito de expressão que eles tanto pregam por aí? Não, e vamos entrar, assim, na questão jurídica, assim, você tem algumas opções. Você tem calúnia, você tem injúria, você tem difamação. E uma delas, você tem o direito de falar assim, ah, eu sou ladrão, eu sou ladrão. Mas eu vou entrar com um processo com você pedindo ressarcimento de danos em pecúnia, em dinheiro. E beleza, não vai ter esse tipo de, não, você não pode falar, você não pode pensar, você não pode isso, você não pode aquilo ou outro. Então, assim, inventaram um código penal novo. Me explica esse código penal, porque até o ponto que eu estudei na faculdade, o código penal é ali um serviço exclusivo do chefe, do executivo, ou seja, o presidente da república, precisa legislar sobre o assunto. Então, inventaram uma Constituição nova, inventaram um código penal novo, inventaram um Brasil novo, só esqueceram de avisar a gente. Onde, tipo assim, nós estamos na mão, né? Essa é a sensação. Eu estava, desculpa, vou te cortar, mas eu estava conversando com meu vizinho ontem, né? Eu cheguei, acho que foi no mercado, assim, eu forcei com ele, fazia um tempo que eu conversava com ele. E eu estava exatamente sobre esse assunto, né? O motivo, tipo assim, desse candidato, ele simplesmente ser um condenado, e, de repente, todo mundo esquecer isso e colocar ele para ser votado na presidência, né? E aí, ele me mostrou um vídeo falando sobre as Forças Armadas, né? Que as Forças Armadas, na verdade, não que não é submissa ao presidente. Ela é, mas ela tem que concordar com a visão do presidente. Tipo assim, vai, se tem um presidente aqui. E aí, a Forças Armadas não concorda com quem ele é, então ela não obedece esse presidente. E aí, ela falou, não é que o povo que a gente esqueceu, é que, simplesmente, o que estava acontecendo judicialmente nele, deixaram para depois. Só que, se ele for eleito, não tem como. Porque, imagina, vai, as Forças Armadas não concordam. Isso gera, tipo, praticamente uma guerra civil no Brasil, porque elas representam a gente. Então, se as Forças Armadas, a PROE é o candidato que vai ser eleito, que não vai ser eleito, mas é da esquerda, ela gera uma guerra civil do Brasil todo. Não, e assim, é uma questão que esse assunto, ele pega, assim, ele é muito mais abrangente. Porque tem canais no YouTube que não foram cancelados, mas eles foram desmonetizados. Aí eu falo, com que direito isso? Então, assim, no começo da pandemia, quando saiu a vacina, aqui eu não estou falando nem que é contra, nem que é a favor, mas saiu uma decisão do governo do estado de São Paulo que o professor que não levasse o comprovante das duas doses da vacina teria o seu salário suspenso até regularização. E, quando eu vi isso, eu falei, já rasgaram a Constituição? Porque o Brasil, ele garante que o salário é digno daquele que prestou o serviço. Isso daí na esfera pública ou na esfera privada. Aí agora você chega novamente e você pega empresas que não são nacionais, porque nem o YouTube, nem o Instagram, nem o Facebook são nacionais. E eu falo, a troco do que essas empresas estão seguindo tais decisões? Eu falo, você tem que seguir o judiciário. É lógico, eu nunca falaria para ninguém desobedecer o judiciário. Mas são decisões incabíveis, que nem a própria empresa está recorrendo sobre isso, ou pelo menos não é notícia sabida de que eles estão recorrendo. Aí você chega uma pessoa que está acostumada a ter tal rendimento, não importa se ela ganha mil reais ou cinquenta mil reais por semana do YouTube, e você tira isso e fala, porque a gente não concorda com a sua opinião. E eu falo... Você tira a renda de uma família, né? Com que autorização um negócio desse? Com que autorização você pode fazer isso? E voltando ao ativismo também, não tem como a pessoa se ativa em um assunto se tudo que ela for tentar falar sobre esse assunto for censurado. Como que ela vai ser ativista falando sobre algo que ela tenta, mas aquilo é barrado, é censurado? Não tem como você ser ativo em uma coisa assim. Não tem como. Quando acontece a censura. Eu até ia falar quando a Sarah estava falando sobre o povo que está apoiando ele agora e não está vendo a censura. Na verdade, eles não estão vendo porque eles estão apoiando, mas a partir do momento que ele fizer algo que não agradar mais quem está apoiando, e aí eles vão querer falar, não vão poder falar. E entra muito num ponto, né? Eu estava assistindo um documentário aí que é de esquerda, né? Esse documentário, enfim. E sai uma fala do Lula que é engraçado, né? Como eles trabalham. Eles jogam a verdade. Só não vê quem não quer, tá? Só que no próprio vídeo esquerdista, tá? O Lula fala bem baixinho. Ele diminui o áudio do negócio. Já para justamente falar, só que nem todo mundo ouve. Só quem estiver realmente prestando atenção. E ele fala, perguntam para ele, né? Qual foi o erro que você vê, que você cometeu durante todo esse tempo no governo? Sabe o que ele fala? Ele fala assim, o meu erro não foi ter feito a regulamentação da mídia. E ele fala com essas palavras. Ele fala, o meu único erro foi esse. Então, espera aí. O cara, tipo, ele sabe que ele deveria ter feito isso, não fez. E ele ainda consegue assumir isso numa visão publicamente aí. E o povo ainda abraça. Aplaude, né? Só vão sentir quando for com eles. E isso é uma coisa tão absurda. É que se eu falar o seguinte, vamos contratar um funcionário para uma empresa. Vamos. Qual que é a sua religião? Evangelico pode trabalhar, católico não pode. Não. Espírito não pode trabalhar, budista pode. Isso é um absurdo? Eu acho que ninguém vai falar que não, né? Todo mundo fala, não, isso daí é um absurdo. Você tem que contratar a pessoa pela qualidade técnica que ela tem para desenvolver aquele serviço. Aí vamos colocar o seguinte, eu sou palmeirense. Eu nunca vou contratar um corintiano na minha empresa, gente. Jamais. Aí, chego lá e pergunto, qual time você torce? A pessoa fala, Corinthians. Ah, obrigada, a gente vai te ligar, nunca liga. Isso é um absurdo? É. Agora eu pergunto, você deixar um canal ativo que virou fonte de renda para muita gente. Porque se a pessoa defende a esquerda, ela pode ter o canal e as opiniões dela. Se ela defende a direita, ela não pode. Isso é um absurdo? É, isso é um absurdo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Até porque as pessoas começam a ser tratadas pela ideia política que elas têm, né? Tipo, na escolha de, que nem ela falou, daqui a pouco as pessoas não vão poder fazer determinadas coisas por conta do posicionamento político delas, né? É como se, ah, você é só a sua opinião política e nada mais. Você não é mais uma pessoa, não representa mais o que você tem capacidade de fazer, as suas ideias, seus pensamentos. É só isso. Um candidato ou outro e a pessoa não tem mais voz nenhuma para fazer nada. É verdade. Eu fico pensando agora, você falando nisso, eu até pensei no meu trabalho, né? Que eu trabalho como designer e eu trabalho com a identidade visual das pessoas. E aí imagina, o cara vai contratar meu serviço e fala assim, Vini, é o seguinte, eu preciso saber qual que é o seu posicionamento político. Tipo, aí eu falo, é tal, eu falo, ah, então, infelizmente o seu serviço não é bom para mim, tipo, e aí, mas eu digo, não que eu sou o melhor, mas tipo assim, e se for, assim, se for o melhor design, o melhor videomaker, o melhor, melhor categoria que você tem, assim, você é o primeiro da lista. Ele não vai aceitar o seu serviço só porque você tem um posicionamento político. Isso não faz, não faz sentido nenhum. Exato. Isso é muito ruim mesmo, cara, isso é muito ruim. E já falando sobre essa parte de mídia, né, eu queria saber com vocês aí, qual a opinião de vocês em relação aos jovens estarem se posicionando aí nas redes sociais? Tem. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, tem diversos pontos, tem o positivo e tem o negativo, né, depende, não, mentira. Na verdade, isso demonstra o que a nossa geração, ela está vivendo. Então, nós estamos vivendo uma era onde os jovens, eles têm utilizado já as redes sociais já há alguns anos. Eu acho que eu não vou errar se eu falar que pelos últimos 10 anos você teve uma grande parcela da população conectada e dessa parcela, sim, você tem muitos jovens. Então, você demonstra que eles estão utilizando ativamente a rede social e eles estão moldando opinião. Isso é sempre muito positivo. O que eu acho, assim, de negativo que aconteceu é porque nós tivemos pessoas que não são pessoas técnicas, que não são pessoas entendidas, moldando demais a cabeça dos jovens. Então, se você tem um jogador de futebol que você gosta, talvez você seja de direito ou de esquerda. Se você tem um cantor, se você tem um artista que você gosta, talvez você seja de direito ou de esquerda. E isso é algo extremamente perigoso, porque você não tem jovem seguindo pessoas mais velhas. É difícil você ter um jovem seguindo um tiozinho. É difícil você ver um jovem seguindo um pastor de igreja, sendo que ele não é evangélico. Então, você teve, sim, o posicionamento que é sempre positivo. O acesso à informação sempre vai ser muito positivo. Mas você teve a falha muito grande da igreja evangélica, principalmente igreja evangélica, porque a igreja evangélica, em tese, é conservadora. A igreja evangélica em tese, porque, sim, tem algumas pessoas que estão no meio evangélico e divergem de opiniões. Nós respeitamos todas elas. Mas aí você tem um campo que é uma coisa que o nosso pastor fala demais. Nós acreditamos, no começo, que a TV não era de Deus, e, por isso, a TV foi dominada por pensamentos que não são cristãos. E aí você teve isso nas artes, você teve isso em diversas coisas, e você teve isso na internet. E, muitas vezes, quando você teve evangélico se levantando na internet, teve aquele ataque. Vai pregar, vai falar de Jesus, vai parar de falar de política. Então, você tem tudo isso. Então, na minha opinião, é ótimo que o jovem esteja se posicionando, mas nós estamos, mais uma vez, atrasados. Nós estamos, mais uma vez, sem forças. Nós estamos, mais uma vez, falando baixo, porque, mais uma vez, nós demoramos demais para nos posicionar. Meu Deus, que força. Fica sempre atrasado, correndo atrás do que já está sendo feito, né? Exato. Mas é muito incrível. Eu acho, tipo, é incrível o ponto de você ver que pessoas da minha idade, assim, de 20, 18, estão começando a se posicionar e se preocupar com o país. Isso é muito incrível. Mas essa parte que você realmente falou, de a gente estar sempre buscando algo que já está sendo feito, tem que parar e a gente tem que, na verdade, pegar o posicionamento da frente, não de correr atrás, né? Exato. A igreja deveria, assim, ser sempre a primeira em atuar em qualquer esfera da sociedade, né? Não só porque, ah, esse ano é um ano decisivo nas eleições. Em qualquer tipo de assunto, a igreja deveria ser a primeira, porque nós temos a palavra de Deus e isso rege toda a nossa vida. Então, nós deveríamos ser os primeiros. Tipo, não, nós temos a palavra de Deus, vamos atuar em cada área que der, sempre sendo os primeiros e não deixando para depois. Assumindo o governo, né? Sobretudo, como desde o princípio Deus fala isso para a gente na Bíblia, né? Desde Gênesis, quando ele sopra as oi dele sobre a gente, ele coloca a gente para dar nome sobre todas as coisas. Então, quando ele fala isso, não é só no púlpito, não. Mas é em qualquer lugar que a gente tiver, a gente dá nome sobre todas as coisas. Desde o princípio foi assim. Só que a gente fica perdendo isso, sei lá, eu acho que a gente acha que só a igreja é lugar de crente, tá ligado? Acaba sendo omisso a muita coisa, né, do que estar lá fora no mundo, né, cara? E aí você vai aceitando, você vai aceitando, igual a Jenny falou, vai aceitando, ah, tá bom, deixa eu passar, deixa eu passar. Só que tudo isso que a gente aceita, lá no futuro a gente vai ser cobrado, cara. Exato. Entendeu? Igual a Jenny falou sobre a TV. Tá, ficou muito tempo aí omisso, tal, 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 tal. Hoje a gente é cobrado nesse meio. Olha o quão difícil é você trazer uma visão cristã, hoje, numa TV, e ser bem-sucedido. É muito difícil, sabe, você trazer um filme falando sobre Jesus. É muito difícil, porque a gente simplesmente abriu mão, né? E quando a gente abre mão, o inimigo vai entrar, cara. Ele vai fazer o que ele quer fazer. E aí vai mexendo com a cabeça das pessoas, sabe? Vai mexendo, vai mexendo. É o campo de batalha muito grande. E uma coisa assim, que você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o reino das trevas, ele sempre foi comunicativo. Ele sempre foi comunicativo. Só que é uma coisa que até hoje nós percebemos que é muito difícil isso. A comunicação, ela é muito difícil. Então, hoje, se você quiser pegar um culto de domingo para falar sobre política, tem muita resistência. Hoje, se você vai pegar um culto de jovens de sábado para falar sobre política, tem muita resistência. Só que isso não acontece só na política. Acontece na sexualidade. Acontece em diversas áreas. Só que o problema é que a comunicação do mal, ela é muito rápida. Hoje em dia, se você não tomar cuidado, uma criança, ela vai ver, vai estar mexendo no celular, e ela vai ter acesso, sem querer, a vídeos de pornografia, a sites de relacionamento, porque isso vai aparecer para ela. Não importa se você colocou lá a classificação do que ela precisa ver. Agora, em compensação, a outra parte, o que é de Deus, o que é de reino, não chega. Chega muito atrasado, chega muito difícil. Eu, particularmente, nunca, quando eu tinha o serviço de YouTube gratuito, que era tanta propaganda que eu resolvi pagar, eu nunca recebi um vídeo de cristão. Não tem? Eu nunca recebi um vídeo de cristão anunciando um culto, anunciando uma palavra de vida. Eu nunca recebi. Agora, música, obscena, sites de jogos, essas coisas. Explode. Demais. É. Demais. É uma coisa, assim, muito importante da gente se posicionar. E que, tipo, tem uma frase, mano, que me estressa quando alguém fala. Que a pessoa, você vira assim, você pergunta sobre política, aí a pessoa vira e fala assim, é, só que eu não tenho opinião sobre isso. Ah, eu não quero falar sobre isso. Ah, política e time não se discutem. Cara, se discute sim. Não é se discutir para sair na porrada, não é isso. Mas uma discussão que vai fazer você evoluir é necessária. Ainda mais sobre política. Não estou falando sobre esporte. Mas sobre política, entende? Como assim? Você usa um mecanismo, isso é um mecanismo de defesa. Ah, eu não vou falar porque eu não gosto. Como assim você não gosta, mano? Se posiciona. Você não gosta porque você não estuda. Você não vai atrás de aprender, de buscar o conhecimento porque você não gosta. Mano, na hora de reclamar, reclama. Na hora de reclamar. Fala assim, nossa, o Brasil está uma merda. Mas também na hora de posicionar não faz nada? Sobre isso, eu estava pensando esses dias, né? Porque assim, eu fui me interessar realmente por política, né? Eu admito. Antes eu não me interessava. Eu achava que era uma coisa assim que tudo bem você não saber sobre. Eu achava que tudo bem eu não fazer parte disso. E aí eu comecei a me interessar por causa das eleições. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo quão é importante que todo mundo saiba. Todo mundo saiba, não por uma questão dos candidatos específicos, mas é muito importante pra gente exercer o nosso direito de cidadão no país falando sobre isso e não ficar omisso de jeito nenhum. Tipo, né? Que você fala, ah, eu não gosto. Tem que gostar. É necessário. Muito necessário. Quando eu era mais novo, eu tinha um pensamento que era, tipo, uns anos atrás, né? Que eu não votava. Eu sempre pagava. Tipo assim, eu nem colocava nulo. Eu pagava pra não votar. E aí eu começava a fazer, pensava assim, eu pensava comigo, falava, caramba, eu vou votar pra quê? Um voto vai fazer diferença? Mas não é questão de um voto fazer diferença. É de você realmente exercer a sua voz, né? Durante a sociedade. Porque aí você chega, você votou em quem? Falar, ah, mano, eu nem voto. Falar, porra, então pra você não faz diferença quem tá lá. Se um cara apoiar o aborto, tudo certo. Mas se outro cara também apoiar matar uma criança na rua porque ela falou uma coisa que não concorda com o que ele acha, tudo certo também. Aí, tipo, e aí? Você não vai votar? Mais uma coisa que aconteceu, eu acho que eu vou estar mudando de assunto. Vamos ver, vamos ver. E assim, eu percebi isso muito pequena. Eu só assisti um Big Brother na minha vida, não ganhou quem eu queria, foi o que tinha Sabrina Sato. E aí eu falei, isso daqui não vale a pena, nunca mais eu assisti. Mas quando eu assisti aquele programa, eu percebi uma coisa que depois da eleição do Tiririca demonstrou isso. O Brasil, ele é completamente politizado. Então, o Brasil é o seguinte, o meu irmão votava sempre num candidato, e teve um ano que eu votei no mesmo candidato, porque meu irmão me convenceu, que era o candidato que cuidava dos cachorrinhos. Era esse o candidato dele, eu acho que ele votou umas três vezes nesse cara, esse cara vai ser eleger, porque ela canta determinado estilo musical, um sertanejo, um funk. Então, você sempre tem essas coisas politizadas. E perceberam isso muito cedo. E com a candidatura do Tiririca, isso ficou estampado, só não viu quem não quis. Que hoje em dia você chega, você não precisa nem ser fiel. O que nós temos isso, teve dois candidatos que venceram em 2018, fazendo campanha junto com o Bolsonaro, e depois de seis meses já estava com um viés completamente diferente, esse desvilhando de partido, e se posicionando contra ele, inclusive entrando com pedidos de impeachment contra ele. Porque são pessoas que percebeu, peraí, o Brasil está numa fase que ele quer passar pelo novo. Então, nós vamos fingir que nós temos esse tipo de pensamento, e depois isso mudou completamente. Então, assim, o candidato que ele tem se posicionado, que ele está sendo eleito, ele está indo para um público. Ele não está lançando a candidatura ao vento. Não, peraí, eu vou defender essa causa. E aí ele está indo. Só que o problema é, até hoje, nós não temos cristãos dentro da política. Não tem. Se eu perguntar aqui, quem quer ser missionário? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui quer ser vereador de Guarulhos? Eu falo, eu tenho desejo de, no futuro, quando meus filhos estiverem grandes e criados, talvez me candidatar para fazer algo pelo país. Mas agora eu realmente não quero. É um desgaste muito grande. O Nicolas ganhou como o mais votado, mas eu o acompanho desde 2018. E ele sofreu para caramba. Inclusive, a igreja dele perdeu, de uma forma completamente arbitrária, o contrato de aluguel quando ele descobriu que ele pertencia àquela igreja. Nossa! Aí eu falo, é uma perseguição que eu não quero. Não é uma coisa que eu falo assim, ah, vale a pena, pelo bem da nação. Eu concordo com tudo isso. Mas há um preço muito caro a se pagar. Só que o problema é o seguinte. Quando eu observo a Bíblia, tem duas passagens que me deixam com muito medo. Porque todo mundo fala, ah, mas nos últimos dias o amor geral, o amor de muitos esfriaram. E a Bíblia colocou isso para quê? Ah, só para falar, a Bíblia já sabia? Não, é para que eu tenha consciência disso e que, de alguma forma, eu me posicione contra isso. Porque Deus não desperdiça a profecia. Deus não vai falar alguma coisa para você, para você falar, ah, eu já sabia. Ele está falando alguma coisa para você, para você fazer alguma coisa para que aquilo não aconteça. Ou para, pelo menos, você dar um jeito de prevenir. Por que Deus falou para Noé que ia ter o dilúvio? Para que ele salvasse ele e a família dele. Não para quando começasse a chover, ele falasse, ah, Jesus não falou, 100 anos antes que isso acontecer. Só para falar. Então, assim, as pessoas, elas estão vendo o que está acontecendo, estão falando, ah, a Bíblia falou que estava escrito. Falei, aí, vamos, vamos, filhão. Acorda. Acorda. Então, faça alguma coisa. Então, essa parte me deixa realmente muito atenta. E outra parte que me deixa muito atenta, realmente, é do jeito que está, você acha realmente que Deus vai voltar antes da grande tribulação? Você acha mesmo que Deus quer que aconteça esse caos? Você começa a ver o mundo, tudo o que está acontecendo de forma geográfica. Você tem a Ásia, guerra atrás de mais guerra, que já está indo ali para a região alta da Europa, que já está tendo conflitos aqui, conflitos internos nas Américas. Mas, então, isso é para quê? Para você ver isso e falar, ah, grande tribulação? Sim. Só? É, eu acredito muito nisso que Deus nunca falou que vai ser fácil. Mas ele sempre fala que não precisa ser também do mais difícil, tá ligado? Tipo, não vai ser fácil, mas também não precisa ser assim. E a gente complica as coisas, sabe? Tem uma frase que fica muito assim na minha cabeça, né? Que uma geração, ela fica omissa, a outra vai abraçar, cara. Sim. Então, exemplo, esse é o tempo. É o tempo que a gente está acordando, eu espero, né? Sobre essa questão política. Mas se a gente deixar passar, a próxima geração vai abraçar outras ideias, entendeu? E aí a gente só vai perdendo o lugar do espaço, né? E aí eu quero saber a opinião também de vocês, meu curioso pra caramba. A opinião de vocês, como é importante, sim, o nosso voto, né? Essa nossa opinião eleitoral. Mas a partir dos nossos votos, como que isso pode mudar na parte social nossa? A parte social, você diz, nosso grupo que a gente tem influência. Social mesmo como sociedade. Como sociedade, o seu voto. Qual é a importância? Mas, assim, na sua casa, você diz, onde você... Sociedade, tipo, em geral, tudão. Em tudão? É. Tipo assim, a nação no geral. A nação no geral. Como que vocês veem isso? Vamos começar com a primeira pergunta. O que é que é voto? O voto... Eu acho que é você. Você é a professora aqui do Roller. O voto... Eu tô com muita vontade de bater nessa mesa, gente. Eu acho que vai ter uma hora que eu não... O Jonathan vai ficar bravo. Caramba, não. Não, é que a gente tem que fazer momentos de comercial, sabe? Porque se não tiver comercial, não tem nossa marca. É. Pra dar um... Com essa nova sala, vamos fazer propaganda da sala? Vai, amiga. Essa sala dá pra fazer propaganda de empréstimo bancário. Tipo isso. Falou, we go... We go finance. Vamos lá, primeiro. Mas, tipo assim, qual é essa importância, né? Quando você vota, que vai mudar a parte social da sociedade. Eu vou tentar falar essa palavra. Eu sempre engasgo. E quem tá aqui sabe o que a gente passou pra começar esse podcast. Vamos lá. Sufrágio. Saiu? Saiu. Sufrágio universal. Isso daí nada mais significa do que você eleger pessoas pra te representar. Então, vamos lá. O seu voto é uma procuração. Por isso que você tem mandado... Mandado ou mandato? Essa hora da madrugada eu não vou lembrar mais, gente. Opa, passei vergonha. Sou constitucionalista. Mandato. Você tem ali o mandato porque aquele cara é seu representante. Então, se você para pra ver as casas... Como que é, gente? A Câmara é assim, a do Senado é assim, né? Ah, sei lá. É o contrário, é o contrário. É o contrário. A Câmara é assim, o Senado é assim. Tem isso. Por quê? Porque o Senado, ele representa os estados. E a Câmara dos Deputados representa os estados. E você tem votação sempre nas duas casas. E as casas, elas têm autorização para ou sancionar ou vetar algo que o presidente propor. Então, quando você está pegando o seu voto, você está pegando a sua casa chamada Brasil. A sua casa chamada Brasil tem negros, tem estrangeiros, tem brancos, tem índios, tem pobres, tem classe média e tem ricos. Aí você fala, eu vou tirar os ricos. Ô, decisão e inteligência, quem é que vai dar emprego? Exatamente. Tipo isso, mano. É, ô, decisão e inteligência, vamos tirar os ricos do Brasil. Aí você vai colocar a pessoa que não tem instrução, que não tem faculdade, acho que tudo bem, ela nasceu pobre. Mas você vai colocar essa pessoa para coordenar uma grande empresa. Vai durar quanto tempo? Que é um cara que já estudou, que já tem uma estrutura, tem um conhecimento diferente. Quebra a economia, quebra a economia, entende? Não que não possa acontecer, mas o pobre, no caso, ele tem que se preparar para estar no lugar do rico. Tipo, às vezes o rico, ele está lá, não porque ele sempre foi rico, mas às vezes ele passou por um processo que o pobre ainda não passou. Cara, você quer alcançar um lugar? Mano, vai estudar sobre esse lugar. Se tem uma coisa que eu fui contra desde que eu tive que fazer minha faculdade, que eu falo que eu sempre tive uma infância pobre, mas eu nunca passei fome. Até começar a faculdade. Aí eu soube o que é passar fome. E aí você pega assim, eu parei de votar em gente que não tem instrução. Você fala, mas é o operário que pensa no pobre, ele pensa em ficar rico, não em tirar o pobre da pobreza. Então, assim, primeiro, quem é que está te representando, cara? Quem é que está te representando? Aí eu vou falar, a comunidade LGBT vai votar em cara que pensa nos interesses dela. Tudo bem, todo mundo é livre, todo mundo tem direito nesse país. E o cristão vai votar em quem? Entendeu, cara? E o cristão vai votar em quem? Aí quando a gente se posiciona em votar em alguém que a gente sabe que é cristão e a gente quer ir lá no poder, a gente é errado. E aí eu insisto... Aí a gente é apedrejado. Aí eu insisto no assunto do nosso podcast. Na hora que vai votar, vota em quem quer. Depois vai orar e vai falar, Jesus, resolve o problema, porque eu votei errado e agora eu preciso de um milagre do céu para resolver. Entendeu? Aí a gente vai falar, filhão, agora aguenta. Agora, quatro anos se resolve. Não é só a pessoa pensar que significa que ela vai fazer alguma coisa por você, né? Pensar, todo mundo pensa. Ah, tal candidato pensa nos pobres. Tal candidato pensa na comunidade LGBT. Pensar, todo mundo pensa. Se a pessoa tiver um cérebro, ela pensa. Mas não significa que ele vai fazer alguma coisa. Porque ele pode muito bem prometer, ganhar o coração daquela minoria ou maioria, tanto faz, ganhar o voto. Mas e aí? Quando ele estiver lá, ele vai fazer isso? E você vai ter direito de cobrar, óbvio. Mas se ele não quiser, ele não vai fazer. Não vai fazer. Vai ficar lá. Depois de ter ganhado as pessoas, prometendo que iria fazer aquilo. Porque pensar em pobre, todo mundo pensa. Deus pensa nos pobres. Todo mundo pensa no pobre. Não significa que vai ser feito alguma coisa por eles. Agora, quem tem mais chances de fazer algo pelo pobre? O pobre ou o rico? Se vocês precisarem de um empréstimo financeiro, nós vamos fazer isso. Você vai, financeiro. É bem isso, mano. E seguindo também aquelas perguntas, tem uma aqui legal também. Aqui legal também. Não olha pra mim, olha pra Vinícius. Vocês acreditam que as redes sociais, hoje, atualmente, pode ser um instrumento pra perseguições? Pode. Você quer que eu responda? De novo? Repetindo o que eu já disse? Ela já viveu isso. Eu já vivi de um outro jeito. Não relacionado à política. Eu, quando era um pouco mais novo, eu era muito viciada em videogame. Muito viciada em videogame. E eu assisti um cara que ele contava muito sobre ataques virtuais. Tipo assim, vai, eu, Vinícius, eu tenho um público-alvo e eu tenho, vai, 10 mil pessoas que me assistem todo dia ao vivo. Não há stream. E aí a Sarah, ela tem outra quantidade de pessoas, que é uma minoria, tipo, de mil contra 10 mil. E você falou mó de mim. Essas 10 mil, dependendo de como foram educadas por mim, elas vão te atacar de uma forma que não vai ser legal. Ou vai achar onde você mora, ou vai achar onde você trabalha. Que não, às vezes, você não trabalha só com stream, você vai trabalhar em um emprego. Ela vai visitar seu emprego, vai achar onde sua mãe mora, vai cancelar seu CPF, cancelar suas coisas. E esse é o nível de, eu acho que, de ataque que pode ser alcançado, assim, virtualmente, como foi com a Acadiane. Você sofreu. Mas de outra forma, sem ser a política, né, com, de outra forma, é isso. Essas ameaças, elas, assim, as pessoas, por estarem atrás de uma tela, elas fazem de tudo, né? Tipo, não, vou ameaçar você de morte, vou te xingar até não aguentar mais, porque elas estão atrás de uma tela. A gente pensa, ah, mesmo sendo ruim, ok, a pessoa não tem coragem de fazer isso, mas tem gente que tem. Tem, pô. A pessoa não pode nem falar o nome da família, porque senão, acho que foi o tio do Nicolas, né, que foi atacado. Foi. Então, aí a pessoa não pode nem acabar falando da própria família, ela tem que viver, assim, como se ela não tivesse ninguém que ela ama por perto, não pode nem mostrar o apoio, porque senão corre o risco de acontecer alguma coisa. Sim. Isso é muito feio, eu acho que é muito perigoso, na verdade, porque imagina se a gente, só por falar a nossa posição, a gente correu um risco familiar, assim. A nossa mãe vai morrer porque a gente se posicionou politicamente. A psicologia, mano, ela traz muito sobre essa questão de você criar alguns mecanismos de defesa, né? E tem horas, cara, que você vai usar certos tipos de coisa pra você se proteger. E eu acho que acaba entrando muito nesse assunto, sabe? A pessoa, ela usa as redes sociais, né, a parte virtual agressivamente, machucando a outra pessoa, ferindo a outra pessoa. Às vezes, porque na vida real ela não tem essa coragem, então ela utiliza essa ferramenta, meio que como um mecanismo de defesa, ou às vezes um livre-arbítrio, que ela não tem na vida real e ela joga pro virtual. E aí, meio que se sente poderoso, se sente corajoso e vai soltando isso, né? E na vida real não é. E aí muitos acabam usando, como a gente tá nesse período eleitoral, esse ódio excessivo, né? Essa intolerância com o próximo, cara, tipo, se você não concorda com a minha opinião, pronto, acabou tudo. Mas não é assim, meu. Cada um tem sua opinião, a Jenny tem a opinião dela, o Vinícius tem a dele, a Bia tem a dele. E eu, a Sarah, eu tenho que respeitar. Mesmo tendo a minha, eu tenho que respeitar a sua opinião. Entendeu? E a intolerância vem muito nesse caminho. O que eu acho que aconteceu muito é que as pessoas, elas se esqueceram que tem limites. Eu não vou chegar pro Vinícius, que... Vinícius, né? Eu nem chamo menino de Vinícius, gente, eu não tenho essa intimidade. Eu conheci ele hoje. Pode te amar. Hoje, antes era só aquele rapaz. Quando o Samuel falava, cumprimenta quem não vem com você, oi, tudo bem? Sim. Eu não vou chegar pra ele e vou dar uma opinião... Você namora? Não. Então eu não vou chegar pra você e eu vou dar uma opinião que você tem que namorar ou não namorar com tal pessoa. Eu não vou falar que a profissão que você tem é boa ou é ruim pra você. Algo que talvez eu faria com alguém que eu tenha mais intimidade, mais um nível de amizade. Só que hoje, você posta uma foto, você não sabe nem quem é a pessoa, ela já está te enchendo de ologios ou ela já está te criticando. As pessoas deixaram de ter uma vida privada e começou a ter uma vida de rede social. Eu me recordo que certa vez eu tinha acabado de chegar aqui na Anácio pra Deus e teve um evento de dança. Eu não lembro o que foi. Mas eu lembro que entre o louvor e a palavra de dízimos e ofertas teve uma dança. E eu filmei e postei. E teve um cara de uma igreja que eu já frequentei, que lá é extremamente conservadora, que falou que estava muito triste porque eu era usada por Deus e agora eu estava por esse caminho pecaminoso. E ele usou essa palavra pecaminosa e no momento que ele usou a palavra pecaminosa, eu virei uma pecadora. Por causa da dança? Foi, por causa da dança. Tolerância, né, mano? Não, naquele momento eu resolvi, eu falei, agora eu virei uma pecadora. Eu peguei o telefone, mas com raiva, gente, sabe? Irei, mas não pequeis. Eu pequei. Eu peguei, eu falei, olha, você já não me vê há pelo menos oito meses, você não pergunta se eu estou ao bem, não pergunta se eu estou pagando as minhas contas, não pergunto o que está acontecendo na minha vida e ainda acha que pode criticar. Eu mandei esse áudio e bloqueei ele. Tá certo. E foi. Só que assim, hoje em dia, ah, peraí, cara, eu não gosto de corintiano. O mulusco é corintiano. O Bolsonaro é palmeirense. Está vendo a diferença das coisas? Está vendo o nível das coisas? Mas eu vou chegar aqui, quem é corintiano aqui? Você é, amiga? Não. Não. Eu vou chegar para ela e vou falar, mano, ela não vale nada por causa de uma opinião, por causa de uma opinião de time. Eu tenho o direito de fazer isso? Eu tenho o direito de ver que ela estava no estádio ou que ela fez alguma coisa e eu defini a vida inteira dela por conta daquilo? Por causa de uma coisa. É uma coisa que a gente até já restringe, né? Verdade. Eu, como já passei por isso, já penso 50 vezes no que eu vou postar e no que eu não vou postar. Porque eu sei que tem pessoas que vão ver e vão ser legais e são pessoas que têm um relacionamento comigo e até têm intimidade para falar certas coisas. Mas tem um monte de gente que eu nem sei quem é da vida que vai estar também fazendo o que quer. Porque a rede social virou um local completamente aberto, onde não se tem mais portas fechadas, onde não se tem mais intimidade, onde não se tem mais absolutamente nada. E você pode falar o que você quiser. Exato. Mas eu acho que entra muito nesse ponto mesmo. Eu estou vendo muito isso nas minhas redes sociais, sabe? As pessoas vindo falar muito sobre esse lugar de intolerância. Mas quando você tem uma opinião contra, igual você falou sobre time, tem uma opinião contra. A outra pessoa, ela acha que ela tem o direito de te julgar, de estar na posição de Deus te julgando sobre aquele ato, entendeu? Só que as pessoas não entendem que cada um tem a sua opinião. Só que ela não aceita que a outra pessoa tem a opinião. Eu quero o direito de retratação. Quando eu falei do Corinthians, eu esqueci que o meu pastor e o pastor da intercessão são corintianos. Desfarsa, deixou. Eu esqueci. Mas, mano, eu identifico um pouco essa questão de você querer opinar, as pessoas querendo opinar na nossa vida. E muitas vezes eu vejo que, pelo menos eu já fiz isso, né? Já passei por momentos que a gente, querendo ou não, em subconsciente, você vai lá e opina sobre a vida da pessoa. Eu acho que é muito mais falta de identidade do que você ter uma identidade própria, né? Você quer que a outra pessoa supra o que você não tem. Tipo assim, ah, eu sou corintiano, mas a pessoa não é. Então ela tem que ser porque eu sou. Ou, tipo assim, eu sou São Paulino e ela é corintiana. Não, ela tem que ser São Paulino porque, sabe? Você tem que querer meio que suprir uma identidade na pessoa que você não tem. Isso é muito feio. E eu acredito que isso até tirou a graça de algumas coisas. Sim. Eu lembro que quando eu era menor, bem menor, quando eu tinha acho que oito anos, o Palmeiras ganhou o Libertadores. E foi assim um campeonato que eu assistia, gente. Eu não gosto de futebol. Pergunta qual o jogo que eu assisti, qual foi a última vez. Acho que nenhum jogo da Copa eu tenho assistido. Mas naquela época, e não se tinha rede social, eu assistia, era divertido, tinha bagunça na rua, tinha tudo mais. Mas hoje em dia é uma coisa assim tão absurda que acontece nas redes sociais, muitas vezes de um jogo, muitas vezes por causa de uma opinião sobre uma série. Então assim, é coisas que eu parei de assistir porque não tem mais graça, não tem mais aquela diversão. Tem uma coisa que você falando disso, eu lembrei do Ayrton Senna. Sim. Nossa, o meu sonho é quando minha mãe falava, nossa, a gente parava num domingo ou num sábado assim e ficava assistindo esse cara correr e hoje você vai assistir uma Fórmula 1, você não aguenta assistir duas voltas, que é muito chato, velho. Mas imagina, todo mundo parado assistindo esse cara correr e quão divertido era isso, igual ela falando. E hoje a gente não tem mais isso. Não tem mais isso. Mas vai perdendo aos poucos, né? A gente só não pode deixar esse lugar sair. E qual a visão de vocês sobre os jovens estarem se posicionando nessa questão política? Mano, eu acho muito legal. Até porque quando eu era mais novo eu via pessoas não querendo se posicionar nisso, jovens da minha idade. E eu não queria também. Mas você vê que eu comecei a pesquisar e a ver pessoas se posicionando e te incentiva a ter uma voz. Porque eu sei que Deus não chama pra gente ser apático a tudo e aceitar o que os outros querem pra gente. Mas ele fala, o que você quer pra você? Então se posiciona diante disso. E é muito legal porque a gente fala que quer muita coisa, que a gente pode, sei lá, sair, a gente pode ter responsabilidade. Mas na questão política a gente nunca quer. E eu acho muito interessante isso, que a gente começar a ter, assim, as pessoas da minha idade começaram a ter esse posicionamento, entendeu? O legal do jovem é que o jovem sempre tem muitas paixões, assim, né? Porque, assim, eu acredito que a Bíblia fala que os jovens são fortes porque, realmente, a força da juventude ela é diferente da força de uma criança, né? De um adulto, um idoso. Mas o que tá faltando é isso. Não só posicionamento, mas um posicionamento correto. Correto. Porque todo mundo pode se posicionar, só que de um jeito ruim. Então, é legal. Isso que você falou de também, um se posiciona, os jovens têm isso, né? Se um faz, todo mundo quer fazer. Vamos fazer. Então é legal que todo mundo se interessar pela política, que aí um vai influenciando o outro e todo mundo vai exercendo isso junto. Sim. Direito. Jânia, eu tenho uma pergunta pra você. Com certeza. No nome de Jesus agora, hein? Isso que te digo. Aí, ó. Só que você sabe que eu devolvo as perguntas pra você, hein, Sarinha? Não faz aí. Isso que te diga. Não faz aí. Não faz aí. Lança, Sara, pra ela. Vamos? Qual é, assim, as evoluções que você vê na economia após, né? o nosso queridíssimo Bolsonaro ter assumido aí o cargo. Jesus. Vamos fazer um comercial? We go finance, rapaziada. We go love. Nós temos cultos de jovens todos os sábados. Vai ter play center. Vai ter. Nossa, esse aí já tá morto, já. Play center. Será happy hour. Que dia 15 de novembro. Amiga, a pergunta é qual foram as evoluções da economia. Primeiro, primeiro, no nosso século, não se teve o que nós tivemos em 2020 até hoje. Então, assim, falar de economia, você tem que abrir um aspas. É como se dentro da sua família, a pessoa que fosse, não a pessoa que fosse a provedora do sustento, mas alguém que tivesse relacionado a isso, tivesse sofrido algo que gerou uma instabilidade dentro de casa. Então, nós tivemos, dentro do cenário econômico, nós tivemos uma pandemia e uma guerra. Isso influenciou? É lógico que influenciou. Esse ano caíram quatro governos na Europa, quatro, com a que caiu ontem, eu esqueci o nome dela. Não vou lembrar. É um nome pequeno, Tise, alguma coisa assim. A ministra do Reino Unido, que caiu também, a primeira ministra, são cinco. Então, você tem cinco governos na Europa, não, cinco não, uma foi na Ásia, então foram quatro. Quatro governos na Europa que caíram. Isso, você está falando de potências mundiais, de pessoas que sempre tiveram a frente da economia. Isso precisa ser levado em consideração? É lógico que isso precisa ser levado em consideração. O Brasil é importador e isso me frustra demais, porque o Brasil é produtor, a gente importar o que quer que seja, é um absurdo, mas o Brasil é um grande exportador e não importa se a melhor carne está indo para fora, isso gera a economia do Brasil. Então, quando você pega o escândalo da JBS, você está falando de bilhões. Uma única empresa faturar bilhões é o mesmo PIB de países pequenos. Então, você começa por aí. Então, vamos falar quais os pontos que teve. Eu vou falar primeiro que eu não gosto, tá, gente? Porque o Bolsonaro faz algumas coisas que eu falo, não faça isso. O Bolsonaro, ele se elegeu em 2018 com uma campanha de que ele não iria se render ao centrão. E quando ele falou isso, eu falei, ele não vai governar, porque é impossível você não se render ao centrão, ainda mais porque eu vi que quem foi eleito junto com ele não era a maioria. Então, ele tinha que se render ao centrão. Quando aconteceu a pandemia, que ela começou em dezembro, novembro, dezembro na China, e aí teve toda aquela movimentação, teve o carnaval e em março começou a ficar as coisas feias por aqui. Aí aconteceu o seguinte, durante três ou quatro dias, agora eu não tenho memória disso, precisava ser aprovado o plano emergencial. Por quê? Porque as finanças do Brasil, elas são engessadas. Você tem... Ah, não vou acertar os números, gente. É de madrugada que vocês não sabem disso. Mas eu acho que é 22% ou 28% do Fundo Federal Reservado à Educação. Ou eu estou errando o FEI, é 18%. É porque os municípios têm um valor e a federação tem outro. Mas você tem ali uma cota que precisa ser utilizada em educação. Você tem uma cota que precisa ser utilizada em saúde. E essa cota é uma cota mínima. Sim, é uma cota mínima. Só que quando você vai pegar e jogar bilhões a mais numa saúde, você precisa tirar de outros lugares. E para você tirar de outros lugares, a não ser que o presidente queira sofrer impeachment por improbidade administrativa, ele precisa instaurar um plano de emergência para fazer as coisas de uma forma legal. O que foi que aconteceu? Que foi noticiado pela Globo, então não vamos censurar isso. Os deputados resolveram não votar. Por quê? Porque o Bolsonaro que ia se ferrar. É ele que não está colocando em estado de emergência. Eles também têm voto nulo? Não, é ausência. É ausência? Eles não foram para votar. É tipo, tem o sim e o não e não vão. É, na verdade, se eles estiverem lá, eles precisam votar. Mas se não comparecer, não votam. Eles não foram. Não tinha puro para fazer a votação. Entendi. E você precisa dessa votação... Ai, Jesus amado, eu não vou lembrar. Acho que era três quintos. Gente, esquece os dados. Eu vou errar feio aqui, mas está na Constituição, tá? Está na Constituição. Se não me engano, é o artigo 86 da Constituição. E aí, o que foi que ele fez? Ele negociou com o Centrão. Porque, gente, se não tivesse negociado com o Centrão, bagunça. Só que aí teve o que eu já falei no último podcast. Não estou aqui falando que o auxílio emergencial foi ruim. Eu estou falando que o auxílio emergencial, quando falaram fecha tudo, foi extremamente errado para a economia. Numa visão econômica, que eu estou falando de economia. Economia. Por quê? Porque você gerou inflação. Você pegou uma parcela muito grande de dinheiro. Você pegou bilhões e você jogou numa economia fechada. Então, vamos lá. Você só tem um pacote de arroz em casa. Se eu quiser vender aquele pacote de arroz, eu não vou vender pelo valor que eu comprei. Eu vou vender por três, quatro vezes mais, porque só tem aquilo. Se as coisas estavam fechadas, se nada estava funcionando direito, é lógico que o preço subiu. E as pessoas pagaram. Por quê? Porque elas receberam o auxílio emergencial. Só que, dentro de tudo isso, eu não vou trazer dados, porque, sinceramente, o governo federal solta algumas informações. Você tem outras redes falando outras informações. E qualquer informação que eu traga aqui, possivelmente, vai ter gente falando que são dados errados. Então, eu não vou falar. Mas o Brasil, ele está em números baixíssimos, inclusive, comparado à Europa. Porque a Europa era altamente dependente de gás natural da Rússia. Então, a inflação dele está absurda. O pessoal na França fez protesto a semana inteira por conta de salários que as pessoas... Você está falando de uma Europa, pessoas que têm trabalhos fixos, pessoas que têm trabalhos bem remunerados, não estão conseguindo pagar as contas. Porque o gás que antes custava 70 euros, agora está custando 350. Então, de onde é que você está tirando isso? E se você precisa de gás, e todo mundo precisa de gás, elas usam gás para tomar banho, para tudo é gás. Então, tudo ficou mais caro. Pode falar. Concluindo, nós temos uma inflação baixíssima, porque sim, nós temos uma inflação. Não venha falar em deflação em números negativos. A inflação não está diminuindo. Ela só está crescendo minúsculamente comparada a qualquer outro país, inclusive comparado aos Estados Unidos, que está passando por uma crise muito grande. Inclusive, o parlamento lá foi eleito de uma forma rachada por conta da situação atual. Então, em resumo de tudo isso, a nossa economia, perante ao cenário mundial, ela está excelente. Não tem o que se dizer do Paulo Guedes. Ele realizou um serviço muito bem feito. Agora sim, nós temos inflação, nós temos desemprego, nós temos todos os problemas gerados por conta de uma pandemia, por conta de uma guerra e por conta da roubalheira que nós tivemos na pandemia, que eu estou perguntando quem é que está pensando nisso. Ó, teve uma coisa que eu estava vendo esses dias e estava um cara lá perguntando, assim, como pesquisa mesmo para o público, né? E daí ele pegou e falou assim, então, né? Mas o governo atual passou por uma pandemia, o governo atual passou por uma guerra lá da Ucrânia, que acabou afetando mundialmente, né? Em vista de todos esses dois fatores, né? Entre outros, a gente não está mal, assim, economicamente, em vista pro mundo, entende? Então, quando a gente pergunta sobre a economia, muitas pessoas, sem conhecimento, sem buscar estudar sobre, acabam falando aquilo que a mídia coloca, né? Sobre dados que acham que aquilo ali é verdade. E se tomam como pura verdade, quer defender isso e falar que a economia está ruim, que a economia é isso. Mas pergunta para esse cidadão se ele estudou sobre a economia. Pergunta para ele, quanto está o leite. Não sabe, filhão. Quanto está o preço da gasolina? Entendeu? Não sabe ele. Só que não sabe a diferença porque não vai estudar. E aí quer criticar um governo que a pessoa não sabe. Sabe sobre dados, nem sobre um mais um. Não vai saber nem responder. Vamos falar um fato interessante porque o nosso podcast, ele precisa ser engraçado, né? Precisa, é a nossa marca. Jesus! Não, eu estava... O ano passado, de sexta-feira, eu só tinha a primeira aula na minha escola, então eu sempre chegava muito cedo. E aí eu cheguei muito cedo e, antes das oito, eu estava comprando pão. E eu estava na padaria e tinha dois rapazes conversando e altamente de esquerda, falando mal de tudo que era de direita. E eu, assim, tranquila na minha, moendo por dentro, mas calada porque eu tenho educação. Só que teve um determinado momento que o cara virou para mim e ele perguntou a minha opinião. E aí é lógico que eu falei a minha opinião. E ele, esperando que eu fosse concordar com ele, eu começando a discordar de absolutamente tudo, ele vira para mim e fala, tão jovem. Se tivesse estudado, eu não teria falado isso. Nossa! Ô vida! Ô Jesus amado! Vai? Não, eu virei assim, eu falei, é verdade, é verdade. Gente, prosseguindo. O que é democracia? Continuando, calma. O que é democracia? E para vocês, atualmente, a gente tem vivido essa democracia no Brasil? Fala, Bia, deixa eu usar. Vamos, em nome de Jesus. Pode começar, você é primeiro. Vai, Fih. Vou orar por você. É você é primeira. Vai, em nome de Jesus. Vai. Não, a senhora vai primeiro. É uma democracia que nós estamos passando por votos. Vai, é só um exemplo, pessoal. Vai, Fih. Gente, vamos lá. O que é uma democracia? Vai, gente, o que é democracia? Estado Democrático Direito. Eu afirmo, com a minha visão constitucional, sou constitucionalista, não, nós não temos vivida a Constituição de 1988, promulgada em outubro de 1988, não vou lembrar o dia. Por quê? Porque há coisas na nossa Constituição que ela está sendo violada de uma forma antidemocrática. Então, vamos começar o artigo 14 da Constituição, se eu errei os artigos, a produção vai colocar em algum canto aí o artigo 7. O artigo 14 da Constituição fala que o voto, ele é devido, ele é facultativo para os acima de 70, entre 16 e 18 anos, obrigatório para os 18 e até os 69 anos, salvo os analfabetos, que também se torna opcional. Beleza. Aí nós temos decisões reinteradas do STF, modulando que agora você não pode levar o celular, agora você não pode ir com a bandeira do Brasil, agora você não pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo outro. E eu falo desde quando o STF cria a lei, gente, pelo amor de Deus. Controle de constitucionalidade é pegar uma lei que foi feita pelo parlamento e falar essa lei é ou não é constitucional. A parte que o STF cria a lei é uma coisa que eu não estudei, eu nem sabia que existia no nosso Brasil. Então isso não é um ato democrático, porque vamos falar o seguinte, peraí, está fazendo o que está gostando ou não está fazendo o que eu estou gostando, mas a partir do momento que você votou no cara e ele é o seu representante, ele é o seu representante, você que vai para o gabinete dele enche o saco dele até ele voltar às opiniões originais dele. Mas isso daí quem faz não é o STF, é o cidadão que tem que falar, não, agora eu vou para o meu ativismo social, eu vou fazer isso. Isso daí com diversas outras decisões. Você fala, ah, mas teve um deputado que era amigo do Bolsonaro, que puderam fazer isso com ele, como eu gosto do outro partido, tudo certo, tudo bem. Só que a partir do momento que você invade a casa de um cara, que você coloca decisões onde a pessoa que investigou é a mesma vítima e a mesma pessoa que julgou, e como você não gosta do cara porque ele é amigo do Bolsonaro, está tudo certo. E o dia que isso bater na sua porta, porque se isso acontece em uma favela, a história já muda completamente de contexto, não é força policial bruta que não sei o quê. E se isso acontecer em uma igreja? Se o pastor estiver expressando as suas opiniões em um púlpito e de repente chega um policial e fala, bom, você está preso. E aí? Aí vai ferir direitos? Então, não, nós não estamos em um Estado democrático de direito. Você não pode, no Brasil, com a atual Constituição, que foi criada em 88, saindo de uma censura militar, invadir ou, de qualquer forma, mandar um oficial de justiça com uma determinação falando que você tem ou não tem que falar isso. E a fake news? A fake news é um problema que não começou a existir em 2018, que já existia antes, que ninguém nunca quis regular. Agora está querendo julgar algo que nem tem regulamentação? Eu acho que entra muito nisso da democracia, uma das coisas mais importantes é realmente isso, o voto, até um convite para as pessoas não deixarem de votar, é muito importante, e ler os planos de governo, que nem a Jane falou, não adianta você só votar, você precisa saber o que a pessoa que você está escolhendo como seu representante vai fazer. não só ler os planos de governo, mas não só ver o que ela fala, mas o que ela faz. Todo mundo pode falar tudo, mas não é todo mundo que faz realmente o que diz. Então, acho que faz... Assim, é muito importante para a democracia o voto e as pessoas saberem quem elas estão votando, qual é o representante delas e o que ele faz de fato. É isso. Eu vejo a democracia mesmo por esse lado, todo mundo vai ter esse espaço, esse lugar de fala, como diz bastante, lugar de fala, lugar de fala. Então, cada um aqui tem o seu lugar de fala e a democracia é isso, entendeu? Eu passei por algo, eu vivi algo, eu tenho minha opinião política e esse é o meu espaço de fala é a minha democracia sendo exercida. A partir do momento que alguém tenta calar a minha opinião política, isso já não está sendo mais exercida a democracia. Exato. Assim, a gente sabe que em tudo, por exemplo, a minha opinião política tem um limite que eu não posso ferir o meu próximo, passar por cima daquilo que o meu próximo está pensando. Mas eu tenho o meu espaço para exercer a democracia, assim como o Vinícius tem o espaço dele para exercer a democracia, a gente tem o espaço dela para exercer a democracia. E é um campo que vai sendo construído. E a parte que eu acho mais interessante de tudo isso é porque o viés político que nós temos hoje, a briga política que nós temos hoje, não é pelas ações de fato de Bolsonaro, é pelo que ele fala. Aí uma coisa que eu tenho muita vontade de rir é que todas as pessoas que eu vejo reclamando, que falam que o Bolsonaro é bocudo, são bocudos igual a ele. Eu nunca vi uma pessoa calma, serena e tranquila. É geralmente uma pessoa que é tão grossa quanto ele, falando mal dele. Então você já começa por esse ponto. O segundo ponto. Nós temos que tomar cuidado com o racismo institucionalizado, com o machismo institucionalizado, com isso, com aquilo ou outro. E nós nos esquecemos que ele tem uma formação militar, acostumada a tratar com militares, a conversar aquela roda de homens que tem aquele tipo de linguagem. E aí você pega um cara que já no começo do mandato levou uma facada. Que tudo o que ele fala está errado. Que tudo o que ele fala não está certo. Isso daí foi feito uma pesquisa para uma amiga minha que ele estuda da USP. E ela pegou as falas do João Dória antes do começo da pandemia e durante a pandemia. ali no começo da pandemia. E ela foi constatada a troca do discurso e a troca de tom. A entrevista do dia 13 era assim, a entrevista do dia 15 já estava de outro jeito. Então você teve ali uma armação. E aí você pode concordar ou não pode concordar com essa armação. Mas aí você pegou aquele jeito carrancudo dele de ser e transformou o cara num genocida. E aí eu só quero fazer uma pergunta. O STF soltou uma nota, soltou uma nota, soltou uma decisão quase que monocrática. Não, gente, não foi monocrática, mas, mas, mas. E é nessa decisão ele falou o seguinte, olha, o Bolsonaro é o presidente do Brasil, mas ele já não manda mais em nada. Tá. Beleza. O governador do estado, o governador do estado pode decidir o que ele quer fazer com a pandemia. Tá. Beleza. Pessoas estão morrendo. Beleza. O governador do estado não precisa nem justificar mais direito onde é que ele gastou esse dinheiro. Tá. Tá tudo certo. O presidente pode fazer o quê? Nada. Ele não pode fiscalizar, ele não pode mandar. Tá. Mas a culpa das pessoas que morreram é do Bolsonaro. Estranho, né? Porque, tipo assim, o cara que tá lá em cima, ele praticamente é o presidente da República. Não, é o Estado Democrático de Direito. E o cara não manda em nada? Como assim? Não manda em nada. Como assim? Sabe? Não, mas é porque ele é bocudo, cara. Se ele não fosse bocudo... Mas, gente... É, tá tudo certo. Esses dias eu vi um postzinho, um meme aí nas redes sociais que eu achei muito, muito legal, né? Esse meme. Que é assim... Posso me ferrar por isso? Vai, Sérgio. Deixa eu te usar. Pelo menos você não falou mal do time do pastor, né? Vai pra Forca. Vocês são maravilhosos. Mas era a foto do Lula e a foto do Bolsonaro, né? E aí tava assim, a foto do Bolsonaro embaixo, né? Ele fala. As besteiras, né? Ele fala. E tava a foto do Lula. Ele faz. Um fala, mas quem comete lá até o outro. Engraçado, né? Sim. Eu não sei se vocês viram essa semana. Eu tava até assistindo o podcast do pastor André Fernandes, né? E ele comentou que ele foi convidado junto com o Nicolas Ferreira, mais uns pastores, pra ir lá na Câmara do Bolsonaro ter um jantar. E aí ele comentou que ele tava no meio do jantar e ele sentiu de ler uma palavra no meio do jantar e ele leu e aí ele falou que no dia seguinte o presidente, o Bolsonaro no caso, fez um vídeo se retratando com tudo que ele tinha falado. Eu vi. Eu achei muito incrível isso que ele fez porque, tipo assim, por mais que ele falou muitas coisas, ele teve a humildade de falar, povo, me perdoa. Porque se você tá deixando de votar em mim por causa do que eu falei, vota em mim porque eu me perdoa, tá ligado? Engraçado que aí, né? O ladrão não se posicionou pedindo pra... É, o ladrão falou, eu sou ladrão mesmo. Sou ladrão mesmo e roubou, vou roubar vocês. Admitiu. Falou que vai continuar roubando o país. Vou calar a boca de vocês. E o povo tá... E vou calar a boca de vocês. Ele não fez nenhum vídeo se retratando com a população. Devolveu dinheiro? Devolveu dinheiro? Não, só curiosidade. Não, não vai saber. Nada por... Não, gente, já entrando aí nesse assunto, né? Vou lançar outra pergunta pra vocês. Qual o país que vocês querem viver? Mano... A gente usou depois do dia 30. É. Mano, meu sonho, assim, desde criança sempre foi morar no Brasil, assim, mas eu sempre tive... Eu sempre sonhei em estar nos Estados Unidos. Por lá ser um país de muita criatividade, muita liberdade. De muito... Muita segurança em alguns lugares, né? E eu sempre sonhei lá, porque eu sempre gostei muito de basquete. Mas o meu sonho hoje é morar no Brasil, mas com um Brasil que seja seguro pra uma família. Se conseguir... Tipo assim, mano, você sair na rua, você saber que o seu filho não vai ser... Eu não ia falar o que eu vou falar, mas não vai ser machucado na rua, ou ele vai pra escola, ele não vai entrar num banheiro que vai ter homem e mulher lá no mesmo banheiro. Entendeu? Entendeu? E eu não quero um... Tipo assim... Eu quero morar num país que ele consiga ir pra escola, ele tá seguro lá na escola, porque eu lembro que quando eu ia pra escola eu me sentia muito seguro lá. Ou eu ia pegar um ônibus e você não ia ficar tipo... Putz, eu vou ser roubado no ônibus. Não, você ia ficar... Tô no ônibus, não. Tô seguro aqui. Ou... É, né, tadinho do ladrão, né, que roubou o celular. Poxa vida. Tem que pensar no hotel, gente. O celular é notícia antiga. Vamos pegar dois casos. Gente, eu lembro disso. Ela tá meio com os polêmicos. Eu lembro disso. Eu não vou lembrar o nome, porque nós não estamos em condição de lembrar nomes hoje. Mas teve o caso daquela menina, acho que foi a Eloá, que ela passou quase três dias com um ex-namorado, atual namorado, dentro de casa e ela morreu. E nós tivemos um caso bem no começo do mandato do Bolsonaro, que o mesmo caso no ônibus e um atirador, ele resolveu a situação onde apenas a pessoa que estava colocando as pessoas em risco sofreu dano. Na casa, ele morreu mesmo. Então, e isso deu, assim, um impacto, que eu lembro o impacto que teve, porque, pela minha profissão, eu tenho contato com algumas pessoas, alguns adolescentes que acabam estando no submundo, que eles falaram, agora a gente tem que tomar cuidado, porque a polícia, ela não tá mais boazinha. Então, assim, você fala... Não tô aqui falando que tem que matar alguém ou que não tem que matar alguém, mas a polícia, ela precisa ter papel de polícia. E se você acha que eu tô indo contra a Bíblia, Paulo, ele fala. Está na hora de você ter uma espada. Se você não tem dinheiro pra comprar a espada, você vende a capa. Você fica nu, mas você tem uma espada. Então, assim, nós estamos vivendo em tempos que o Estado tem que fazer o papel do Estado, a polícia tem que fazer o papel da polícia, o judiciário tem que fazer o papel do judiciário e o cristão tem que fazer o papel do cristão. Porque o cristão não vai fazer o papel do judiciário, o cristão, ele não vai fazer o papel do executivo, mas o cristão também não traz segurança, gente. É lógico que, se o avivamento fosse gerado de uma forma que, inclusive, tivesse diminuição da criminalidade, seria uma visão perfeita e ideal. Só que nós não precisamos votar pra ter o avivamento. Nós precisamos votar pra ter um sistema judiciário, um sistema policial, um sistema executivo e legislativo que funcione. Então, há diferenças nisso. E você, Bia? Qual o país que você... Uma palavra que eu acho que definiria bem, assim, um país que eu espero é justiça. Porque, quando a gente pensa em justiça, uma justiça fiel. Não tem como você pensar que só uma parte vai ser beneficiada. Não seria algo parcial que só alguns saem ganhando, outros saem perdendo. Então, acho que um Brasil mais justo seria melhor. Onde quem comete crimes paga pelos crimes. Onde as pessoas que cometem crimes não são vistas como coitados, como heróis. E, assim, as pessoas das minorias são tratadas de um jeito melhor. E tudo sendo feito com justiça pra todos. Uma igualdade, assim, de todos. Não um comunismo, né? Mas um lugar onde todo mundo tem os seus direitos. E é respeitado aquilo que as pessoas desejam pra vida delas. Eu acho que isso aí, a palavra que você falou, respeito, eu acho que é o que se regesse um país, tava perfeito. Já tava bom. Era o princípio de tudo. O respeito era tudo. E o que faz vocês votarem hoje na direita? Mano, o que me faz votar é muito mais a família e o futuro dela. Porque, igual eu tava falando, eu quero ter um filho ou uma filha que eu sei que ele vai pra algum lugar e ele vai tá seguro. Vai tá os padrões de família. Não os padrões, tipo, ah, uma família assim, assim, assado. Não, mas ele vai tá seguro. Ele não vai tá sendo sujeitado a alguma sexualização de um menino de 10 anos que ele não precisa ter. Ou ele vai ser colocado no mundo das drogas, ele vai precisar ver aquilo porque, ah, esse é o mundo. Não, não precisa. Ele é novo ainda. E esse é o porquê eu voto. Porque eu sei que, votando na direita, pelo menos, exemplo, o governo vai estar, não seguro totalmente, mas vai estar, pelo menos, exercendo um pouco de justiça e respeito com a família. Mas o Alexandre de Moraes falou que o André Valadão tinha que falar que o Lula não é contra o aborto, não é a favor do aborto e não é a favor da sexualização de crianças. É mesmo? Ele não viu a notícia. Não vi? É, eu não vi. Então, é a mesma coisa que o Vini falou, né? Porque, assim, nós, como cristãos, não tem como falar só eu como a minha opinião, né? Nós, tipo, como cristãos mesmo, em primeiro lugar. Nós defendemos muito a família, né? E não significa, né, que nem eu vejo as pessoas zombando muito. Ah, porque os cristãos defendem a família tradicional brasileira, mas aí os maridos traem, maltratam os filhos. Não, estou falando de uma família decente, né? Que nem o Vini falou. E é o que me faz votar também na direita, porque eu não quero a mesma visão que ele. Igualzinho, eu não quero que as crianças sofram sexualização, que elas cresçam num mundo onde tem droga em cada esquina. Se ela tiver com ansiedade, com depressão, ela pode só estender a mão e ela pode ter uma overdose cinco minutos depois. Erotização das crianças, os banheiros, assim, nas escolas, que também é muito perigoso, vai contribuir para abuso. Muitas coisas. Assim, a conservação da família mesmo, de um país que não seja tão perigoso, não só para as crianças, mas para os adolescentes também, para os jovens. Então, é por isso, assim, que eu prefiro votar na direita, por enquanto. E ainda há jovens conservadores, sabe? Que visa a família. A gente precisa ter bastante isso no entendimento nosso, né? A gente ainda tem essa visão de família. O mundo tenta distorcer essa visão e trazer algumas visões, né? Mas a gente precisa sempre manter a nossa posição. Cara, se os meus direitos estão sendo defendidos por tal lado, cara, eu vou ficar desse lado. Não importa o que for acontecer, né? Eu pretendo ficar no Brasil, primeiro, por periguiça. No Brasil, eu tenho uma profissão que não é uma subprofissão. Se eu fosse para os Estados Unidos, possivelmente eu ia ter que limpar alguma coisa ou servir alguma coisa. Porque eles não usam o mesmo diploma, né? Mas, principalmente, porque o único relacionamento abusivo que eu sei que eu sofro nessa vida é com o meu gato. Ele fala que ele não vai fazer xixi nos lugares errados, mas ele faz. Ele faz aquela cara de bonzinho. Eu sei que ele não está valendo nada, mas eu acabo me derretendo. E quando você pega aqui e fala... É irônico, é irônico você ter uma decisão de um magistrado que, por conta de uma legislação bagunçada brasileira, também é o presidente atual que está... O ministro que é presidente do órgão que fiscaliza as eleições. E ele dá uma ordem para um pastor. Para um pastor, porque André Valadão não foi cidadão quando foi citado. Foi o pastor André Valadão. É porque ele está lá, ele tem a Igreja Lagoinha, mas ele não... Você é obrigado a, nas suas redes sociais, falar que o molusco não é ladrão, não é ex-presidiário, não é contra-aborto. Gente, pelo amor de Deus, isso daí é o quê? É um abuso, é algo que não faz sentido. Então, eu falo, eu nunca pensei em sair fora do Brasil. E continuo desejando não fazê-lo. Mas eu não presto, porque, assim, quando você fala para a Jennifer, você não pode mais fazer isso, só a Jennifer quer fazer. Então, se você fala... Ele ficou meio que refém, né? Mais ou menos, nesse ponto, né? Ele estava lá, ele estava num país que não era dele, e ele simplesmente teve que falar o que ele não queria. Mas sabe por que você não manda esse mesmo tipo de carta para o Silas Malafaia? Porque o Silas Malafaia, ele vai preso, mas ele fala dez vezes pior. Ele vai falar pior. Sim, só que você fala... Aí você vai falar, peraí, mas o André Valadão foi covarde? Eu falo, mano, nem no Brasil ele está vivendo. Você acha que ele quer viver a situação, que ele corre o risco de vir visitar a família dele e ser preso? É, complicado. Então, assim, você tem que pesar. Ele tem família, ele tem responsabilidades. Então, se acontecesse com você, o que você faria? Eu tenho um gato, eu tenho certeza, se eu for preso, a Sarah vai alimentar meu gato. Vou ou não, já estou falando aqui. Vou ou não, vou ou não, mas de gato. Ai, Jesus amado. Gente, mas já entrando... Meu Deus, velho. Mas já entrando nesse assunto também, meu gato. Alimento, alimento. Obrigada. Vou lá. Você tem o coração melhor que eu. Lógico. Mas entrando nesse assunto sobre legalização de aborto, de drogas, eu queria saber a opinião de cada um aqui, né? Vocês, tem aí a opinião de vocês. Sobre o aborto e a legalização. Legalização dos dois. Tanto de aborto quanto de drogas. Mano, isso é um assunto, eu acho que desde a escola, eu acho que todo mundo tem muita opinião sobre. Eu tenho muitas opiniões que eu ouvi, assim, pelo longo da minha vida, assim, que foram, tipo assim, tem pessoas que apoiam. Eu não apoio a ligação do aborto porque eu acho que tem muita responsabilidade e muita maturidade no que você faz. Então, se você tem a maturidade de fazer sexo com alguém, então você tem a maturidade de ter um filho. Se você tem a responsabilidade de gerar alguma coisa numa pessoa a ponto de fazer isso, você tem também responsabilidade para ter um filho. Então, uma ação tem consequência. Então, você tem que agir com as consequências que você teve a responsabilidade de ter antes. E esse é o meu ponto. Mas eu sei que tem muitas coisas que acontecem, como estupro, né? Tem pessoas que engravidam a ponto de estupro. Nesse ponto, eu até apoio, mesmo não sendo a favor disso, porque a pessoa que foi gerada um filho nela, ela não tem culpa pelo que o outro cara fez nela. Mas já tem. A lei, ela respalda. Sim, né? Ela já respalda. Então, isso é top. E o que eles estão defendendo hoje não tem nada a ver com essa questão de estupro, né? Tem que precisar ter uma divulgada aqui. Ah, então, isso aí é top. Isso é top. Mas se o cara tem a responsabilidade de gerar algo na uma mulher, de levar ela para a cama para fazer sexo, ele tem a responsabilidade de ter um filho. Entendeu? É responsabilidade e maturidade isso. É você ser homem ou ser mulher assumindo o que você fez. Simplesmente. Atitudes têm consequências. É, então, eu sou contra também, né? A legalização dos dois. Mas eu acredito que, da mesma forma que a igreja se posiciona muito contra o aborto, nós temos que andar junto nisso falando também da adoção. Porque, né, muitas vezes nós falamos ah, não pode abortar, nós não gostaríamos que você abortasse, aí beleza, a pessoa não aborta, coloca para a adoção. Aí nós não adotamos. Aí, por exemplo, um casal homossexual vai adotar. E a igreja fala não, você não pode adotar. Então, né, nós mesmos estamos nos contradizendo fazendo isso. Então, eu acho que todas as vezes que um cristão for falar que não apoia o aborto, ele já deve falar junto sobre a adoção. Incentivar mais a adoção. Tipo, que as pessoas falam que os cristãos não ligam para a criança depois que ela nasce, né? Só quer que nasce e acabou. E a gente pode mudar isso. Se posicionando, tipo, ok, eu sou contra o aborto, mas eu também sou muito a favor da adoção. Então, eu acho que é um ótimo ponto para a gente defender sempre andando junto com o aborto. Sempre vindo com esse argumento. Tipo, não, nós vamos adotar, adotar, nós vamos cuidar dessas crianças que nós queremos que elas nasçam. Sim. Assista um outro podcast onde eu também falei sobre isso. Não, agora eu vou trazer um viés diferente. Vira, eu vou discordar de você. Eu, inclusive, em casos de estupro e anencefólico, eu acho que eu não tenho o direito de chegar para uma pessoa que passou por essa situação e falar, você tem que decidir dessa forma, mas eu sou contra. Eu sou contra e, pelo amor de Deus, que eu não preciso passar por isso para provar que eu realmente sou contra. mas é porque o que acontece? Cara, a vida, ela é uma coisa tão sensível, mas ela é uma coisa tão extraordinária. Tem vídeos na internet, se você gosta de canais de astronomia, eu não consigo mais seguir os meus canais de astronomia. Isso realmente me magoa. Um dia eu vou conseguir, pelo menos, voltar a seguir as pessoas, que eu nem faço mais questão de muita coisa nessa vida. E, assim, se você pega o próprio sistema solar, a diferença de atmosfera e de gravidade que você tem nos planetas, o planeta Terra, ele é o único planeta habitável, porque até a gravidade do nosso planeta é perfeito. Então, eu falo, nessa perfeição inteira, você tem uma vida e você vai tirar por qual motivo? Só que não é por isso que eu sou contra. O que eu sou contra é o seguinte, você tem um sistema de saúde horrendo no Brasil. Você tem pessoas que vêm de outros países para fazer tratamento de câncer e tratamento de doenças no coração, porque o Brasil é referência. Mas você não tem, em todas as favelas, você não tem um posto de saúde. E quando tem, não dá assistência, essa é a realidade. Exato. Por quê? Porque no Brasil, a medicina é muito cara, é difícil o acesso, e um cara que tem condições de fazer uma especialização, ele não vai querer ir para o posto de saúde. Ele vai querer ir para lugares melhores e que, inclusive, paga melhor. Então, você tem todas as situações. Mas aí vai dar certo. Aí, para tirar a vida, você vai conseguir colocar uma clínica em tudo quanto é canto, sem fila de espera, sem nada. Aí vai dar certo. E eu falo, como cristã, não dá para você aceitar uma morte. É homicídio. É pecado, perante a lei de Moisés, perante o que Cristo falou nos evangelhos. Não dá. O que você falou é bem interessante a gente deixar bem claro. Porque o povo que está apoiando a visão do aborto, eles acreditam. Gente, eu não consigo entender isso. A gente não tem uma saúde pública boa. Sim. Eu vou falar isso pela minha profissão, a psicologia. Hoje, atualmente, numa UBS, se você vai atender uma pessoa pela via da psicologia, você tem que atender em grupal porque não tem espaço para ser individual. E você acha realmente que você apoiando a questão do aborto, uma UBS vai estar fazendo atendimento perfeitamente porque é o aborto. vai continuar os mesmos índices de morte, gente. Até piores, porque já vai estar legalizado. Exato. Eu vou repetir uma frase que é do Nicolas, de um vídeo que, inclusive... Não, mas eu não vou falar exatamente o que ele falou. Acontece o seguinte, você está pegando pessoas, a pandemia provou que a saúde mental do brasileiro é muito precária. A pandemia provou isso. Hoje em dia, se você nunca passou por um psicólogo, por favor, passe. Possivelmente, você está precisando. só que imagina que daqui a 20 anos você tem uma filha de 15 anos e a sua filha, ela está aos 15 anos fora dos caminhos do Senhor. Você criou ela na igreja, só que ela decidiu sair. Vamos pegar outro exemplo que eu detesto o exemplo ruim, o fictício. O fictício tem uma filha e ela está fora do caminho do Senhor, mas você é temente a Deus. E aí ela acaba indo para uma balada engravidando de um cara que ela nem sabe quem é. E tem uma clínica de aborto que não está nem aí se a pessoa é maior de idade. Porque você acha que vai ter esse tipo de regra? Que não vai estar nem aí se tem a doença do pai. Isso não é que não. Ela não se preocupa com esse tipo. Ela não vai se preocupar com esse tipo de regra. E aí, sem talvez nem comunicar ao fictício, ela vai lá e aborta uma família cristã, uma família que teria tratado de outra forma. E pronto. Porque o acesso é fácil. Então, assim, se você como cristão duvida se você precisa ser contra ou a favor, procura uma instituição. Gente, com certeza no teu bairro tem uma instituição sendo de igreja ou não que trata de pessoas em situações complicadas. E essas associações você com certeza vai encontrar uma pessoa que geralmente hoje é voluntária, dando palestras sobre a importância da vida e de você se proteger da sexualidade e tudo mais, que ela vai falar olha, eu fiz um aborto na minha adolescência e eu me arrependo até hoje disso. porque, eu repito, isso está no último podcast, então vai ser repetitivo, mas é para as pessoas entenderem. Satanás, ele é sujo. Ele fala que é o seu corpo e as suas regras. E depois que você faz o que ele quer, ele fala que você é um assassino. Sempre tem isso. Você vai carregar essa marca para sempre. Sim. E talvez um dia você vai ter um filho ou uma filha e você vai olhar para aquela criança linda se desenvolvendo, trazendo a alegria do lar e você automaticamente vai lembrar daquela outra que você tirou. E outra coisa que pega outro ponto que diz na Bíblia que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Sim. Como que você acha que você é tão superior a Deus que você vai tomar o lugar dele para dar sim ou não para uma vida que você vai vir ao mundo? Cara. Mas é seu corpo só as regras. É isso. A Bíblia fala outra coisa, né? Sobre o corpo. É, a Bíblia fala outra coisa. Tá, Cristão, que defende a estes... Não vou falar, não. Vai ler a Bíblia e você descobre que eu estou escriturando. Busca conhecimento. Inclusive, essa própria frase não faz sentido, né? Porque assim, eles defendem. Ah, a pessoa, né? Meu corpo, minhas regras. Mas e o corpo do bebê? Sim. Tipo, o bebê... É regra de quem? É regra de quem? Tipo, porque não seria um corpo, uma regra, meu corpo, minhas regras, ok, mas e o corpo do bebê? Tipo, é você que está decidindo por ele. O seu corpo, seu corpo, mas ali é outro corpo. É outra coisa. É uma vida. É outra parte do seu corpo. Não é o corpo daquela pessoa. É outra parte dela. É outra parte dela. É meio do seu DNA. Entendeu? Já é feito o DNA ali. Já é outro DNA. Não é o teu DNA, cara. Então você não tem poder sobre aquilo ali. Quem tem poder é Deus. Mas é outro ponto que ela falou que eu sempre defendo. Cristão não adota. Cristão faz campanha para engravidar. E isso eu acho muito grave dentro das igrejas. Inclusive, precisa-se muito, mas precisa com urgência muito grande. Eu já tentei fazer isso. Eu não tive psicológico. Eu fiquei muito mal. Mas precisa de organizações religiosas dentro de orfanatos judiciais. Porque é muito séria a situação. São crianças que estavam ou sofrendo abuso físico ou abuso sexual ou os dois e elas foram tiradas da força das suas famílias para a proteção da criança. E elas têm uma assistente social muito mal paga e pouquíssimo dinheiro do governo. É isso que elas têm. É bem difícil. É uma pauta muito difícil de ser dita. E aí entrando também nessa parte das drogas, sobre a legalização das drogas. As pessoas acham que se legalizar... Na verdade, quem defende a legalização das drogas só está vendo o lado da maconha. Essa é a realidade. Mas a questão de crack, cocaína, enfim, outros tipos de drogas, ninguém está se preocupando. Só que assim, quer saber como vai ser o planeta a partir disso, vai para a Cracolândia. Experimenta passar um dia lá. Só vai sem celular, sem tênis e... Vai sem nada. Senão você não volta. Você vai perder tudo. Opa. E vai parecido com eles para garantir. Para garantir isso, porque as pessoas elas acham que se legalizar vai ser tudo lindo e maravilhoso. Vai nada. Não vai ser. Não é à toa que não é legalizado, né? As leis elas não existem porque alguém um dia aqui, tipo... E se proibir as drogas? Eu acho que vai ser legal. Tem um motivo. As pessoas querem legalizar as coisas assim, sem saber o mal que essas coisas se fossem legalizadas poderiam causar. Então elas não pensam nisso. Tipo, ah, legaliza aí. Eu não vou usar mesmo. Deixa quem quiser morrer de overdose morrer e tudo bem. Não vai mudar na minha vida. Deixa o pessoal usar em paz. Sendo que isso vai causar um impacto muito grande para todo mundo. E o divertido é aquela frase, mas a nicotina, a bebida, uma vez já foi proibido e as pessoas legalizaram porque descobriram que é legal. Tá, quantas pessoas morrem de câncer por causa do cigarro por ano? Quantas pessoas morrem porque são jovens, imprudentes, que acabaram bebendo e dirigindo, ou foram atropelados por alguém que estava embriagado, ou simplesmente desenvolveram doenças por conta da bebida e faleceram? Então, assim, se você visitar uma clínica de recuperação, você vai descobrir que... Não vou falar 100%, porque você nunca pode ser taxativo, mas uma porcentagem muito grande começou com a maconha. E muitos deles se arrependem, tá? Eu já trabalhei muito tempo, né? Servi nessa questão de rua, muito tempo. E, cara, quando você senta pra conversar com morador de rua que está nessa condição, eles não têm mais controle, entendeu? Eles não têm mais esse controle sobre o livre-habito deles. Eles só estão vivendo a base do vício, porque já se perdeu a vontade deles. Agora, eles vivem a vontade do vício, entendeu? Então, eles não têm mais esse poder do autocontrole deles de olhar e falar assim, cara, eu não quero mais usar. Não vou mais usar, porque eles estão viciados. E a partir do momento que você legaliza isso pro país, você está dando total aval pro país virar como se fosse todo mundo zumbi. Porque essa vai ser a realidade. Você vai estar andando aqui na rua, você vai ver a pessoa drogada, você vai ficar, mano, o que está acontecendo? Entendeu? A saúde pública vai chegar num pico e vai explodir. Vai explodir. E a gente não, o nosso país não está preparado pra isso. Só que as pessoas que estão querendo legalizar isso, tem toda uma jogada política e tem um monte de coisa do mercado do narcotráfico e vai muita coisa, mano. E... Você começar, peraí, deixa eu ir no banheiro, estou apertado. Estou estourando, na verdade. Gente, vou continuar. Continuar. Nada aconteceu, galera. E aí, o momento? Não, agora que ele foi, eu acho melhor todo mundo. É difícil. Vai continuar mesmo? Vai ir. Mentira. E vai, e vai continuar, né, esse país onde as pessoas vão estar andando por aí e tudo, tipo, alteradas, né? Então, é uma questão de saúde pública mesmo. Até o fato da gente estar falando sobre o aborto que atualmente a nossa saúde pública, ela não é preparada para um aborto, ela não é preparada para o acolhimento de pessoas viciadas. Sim. Essa é a realidade, né? O cérebro de uma pessoa, conforme você vai usando as drogas, ela vai, mano, entrando num estado tão, como posso dizer, a palavra até fugiu aqui da cabeça, mas ela vai entrando num estado de degradação muito grande, né? E aí, as pessoas estão achando que quando ir para a parte da saúde pública ou BS, enfim, vários meios aí da saúde, que vai ter algum tipo de controle, não vai. Isso vai descontrolar. Você engana muitas pessoas. Eu sempre gostei muito do pastor Lucinho, só que me apaixonei para ele, pastor Lucinho, nós queremos o senhor daqui. Por favor, esse dia eu vou entrevistar ele, já estou pedindo primeiro. ele faz um projeto de rua e ele conversou com o senhor numa sexta-feira, escutou a conversa dele, entendeu o que ele precisava, resolveu o problema dele. No domingo, ele estava completamente modificado na igreja assistindo um culto, mas assim, uma aparência física e uma aparência não semblante. E aí eu falo, quem que não tem problema nesse Brasil? Só que o Brasil, institucionalmente, tem trazido um péssimo sistema de ensino para controlar a massa. Então você vai pegar aquele cara que ele já tem uns 40 anos, que ele já tem uns 30 anos cheio de problema e vai falar para ele, a maconha não tem problema, é legal. A maconha é legalizada. Então ela vai te dar outras formas, outras sensações, vai ser legal, vai ser divertido. E aí o que você vai fazer? Você vai dar um fácil acesso para uma pessoa que precisa de um psicólogo, de um tratamento especializado, de que precisa que alguém que a escute, que precisa de alguém que dê a ela uma atenção, que fale, vai dar certo, a vida vai melhorar e vai transformá-la em um viciado. E onde que isso é a solução? Onde que isso é? É política pública. Me explica isso. A questão também que você tocou também, a gente já está falando sobre esse lado da maconha. Neurologicamente, a maconha acaba com o cérebro, mas não é uma questão que a maconha ela só ah, foi aqui. Não, a maconha ela acaba com o cérebro, ela deixa a pessoa lenta, ela deixa o raciocínio lógico da pessoa. É a dopamina, não é que ela libera? Então, não sei, cara, não lembro agora qual é o nome. Só que assim, com o uso da maconha, isso vai acabando com o cérebro, Destrói todos os neurônios, né? E aí, meu filho, é só a decadência, vai ladeira abaixo, entendeu? Daí, cada vez mais profundo para essa ladeira abaixo. Sim. Eu também, eu acho muito ruim o uso das drogas, assim, por mais que desde o cigarro a bebida alcoólica, eu acho que é tudo uma abertura para coisas piores. Inclusive, eu acho que metade da crocolândia com certeza começou com a maconha. Eu acho que é difícil o cara começar direto no crack ou qualquer coisa do tipo. E eu acho muito ruim isso. Começa num cigarro, numa bebida e assim. Depois só vai a decadência. E para bater o martelo no assunto, não tem mais o que falar, tem aquela música do Salomão do Reggae que ele fala muito sobre isso, que ele fala que o crente, tipo, a parada do crente é o Espírito Santo. Então, é cristão? É cristão. Cara, tudo aquilo que tira a sua consciência, que tira aquilo do seu estado natural, que se afasta de Deus, acabou. Ah, mas o Just Beeper, ele lançou... Gente, é outro país, outra cultura e a gente está orando para ter avivamento aqui para a gente levar lá. Então, o primeiro problema é o avivamento daqui, depois a gente conserta os problemas de lá. Vamos pensar assim, não em trazer os problemas de lá para cá, não é no sentido inverso. Simples. O Espírito Santo, ele tem para a gente uma vida santa, mas principalmente uma vida de santidade e relacionamento com Deus. Não dá para você ter maconha em relacionamento com Deus. Então, se é para cristão, espera aí, é contra maconha. Ponto. Acabou. Sim. E entra também nesse ponto, as pessoas gostam muito de ficar comparando outros países, mas outros países, meu, a gente está falando do nosso país, aqui é o Brasil, ponto. Sim. Eu estava vendo, inclusive, um podcast esses dias e eles falavam sobre um pastor, eu não sei se foi Dan Duque que falou, mas ele foi, ou foi um pastor americano, que ele falou assim, aqui nos Estados Unidos, Deus é uma coisa que a gente tem, mas aí no Brasil Deus é tudo que vocês têm, tá ligado? E tipo, aqui, mano, é muito diferente a gente comparar outros países com o Brasil. O Brasil, eu acho que é um caso muito específico, né? Sim. E a gente comparar, acho que vai contra tudo que a gente está vivendo aqui. Sim, não tem essa comparação. E já dando continuidade, né, sobre, qual a opinião de vocês sobre a esquerda e a direita no nosso país hoje? Bom, primeiro vamos dar uma definição sobre o que é a esquerda e que é a direita. Não existe um país no mundo que não tenha uma esquerda comunista, que não tenha... Brevemente, hein? Não, que não tenha um pensamento. Você tem o neoliberalismo, você tem o capitalismo. Ah, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, você tem duas direitas conservadoras, só que uma, por ser mais liberal, se considera esquerdista. mas não é a esquerda que nós estamos falando em nosso país. Não é a esquerda que nós estamos falando sobre o nosso país. Primeiro, a definição do comunismo. Ah, comunismo é socialismo. Tá bom, me explica qual é a diferença entre o comunismo e o socialismo. Porque a própria história, ela simplesmente fala que o socialismo é um pré-comunismo tentando chegar no comunismo. Então, é sim a mesma coisa, não tenta separar. Você tem ali a filosofia de você levar o homem ao estado natural. No estado natural, tudo é de todos, porque no estado natural você não tem separação de coisas. Então, você começa por esse sentido. É antiguíssimo esse pensamento. Para você ter noção, Platão, antes de Cristo, falou sobre isso. E aí, depois você teve o Jean-Jacques Rousseau. Olha o Rousseau. Pronto, melhorou. É o Rousseau. É simplificando. É o homem. E o Rousseau, ele foi um estadista, excepcional, embora eu discorde dele porque ele tinha bipolaridade, mas ele tinha esse pensamento de separação de poderes, colocando um quinto poder, que era o poder social, o ativismo social, no final da vida dele, porque antes ele não pensava assim, que você fala é um sistema de governo que funciona muito bem e queira ou não é base da nossa democracia, porque muito do que nós temos de constitucional hoje é levado em cima de consideração do pensamento do Rousseau. Mas aí nós tivemos o nosso famoso Karl Marx, que ele veio com o Manifesto Comunista. E é isso que eu vou falar do Manifesto Comunista de 1848. Por quê? Porque para esse Manifesto Comunista, que nem com o Karl Marx funcionou, mas tentaram e tentam até hoje instituir esse Manifesto Comunista, você tira coisas como propriedade. Aí eu vou falar, cristão, qual que é a sua obrigação? A Bíblia fala que você tem que deixar herança e legado para os seus filhos. aí você tem um sistema que você não pode deixar a terra, que você não pode deixar a herança. Por quê? Porque não existe herança, tudo do Estado ele te empresta quando você morre e volta para o Estado. Nossa, isso aí eu estava acho que no Uber e no Cortar o Cabelo essa semana e o cara me contou sobre isso, eu fiquei chocado. Porque ele falou, mano, você pode comprar uma casa hoje em dia, mas a partir do momento que você morre, seu filho não tem uma de casa nenhuma, ele vai ter que comprar a casa dele. e a casa que você pagou tipo, sei lá, um milhão de reais e vai para o Estado. E você precisa trabalhar porque senão você não pode manter essa casa. Aí você tem outras coisas. Primeiro, você não tem uma religião forte. Porque não importa qual que é a religião, eu não estou falando só do Evangelho, você vai pregar a liberdade. Porque a religiosidade é a liberdade. Cristo mesmo fala que ele veio para os da vida, vida eterna e para ser livres do julgo do pecado. Então, é impossível, gente, me fala qual que é o país que tem um Deus, o Deus da Bíblia e é comunista. Não existe. Porque todas as vezes que você falar em liberdade, ele vai tentar te aprisionar. E aí vai gerar confusão nas ruas, vai gerar gente se levantando, vai ter que prender mais pessoas e isso é confusão para o sistema. Então, você vai sim suprimir e você pode até ter uma religião dentro do Estado, mas é uma religião manipulada, uma religião fechada e uma religião censurada. Você tem todos esses pontos. você também tem o fim de alguns direitos fundamentais e primordiais. Um deles, a liberdade de expressão. Como é que você vai ter um Estado que você pode falar o que você quer, inclusive, contra o governo, sendo que todas as vezes que você fala contra o governo, você vai gerar ali uma mudança de opinião de pessoas. Então, você tem todos esses pontos. Só que você não tem esses pontos abertos. E tem outros também, porque eu ficaria muito tempo com isso. só que você não tem isso de uma forma manifesta. Porque se eu chegar para a Sara e falar, Sara, eu quero que você vote em mim e eu vou tirar a sua casa, eu vou tirar a sua liberdade de expressão, eu vou tirar a sua liberdade religiosa e você até vai ter onde morar, mas você vai trabalhar nas regras que eu quero recebendo a quantidade de comida que eu determinar. Você vai falar, sai daqui agora. Eu não quero esse tipo de governo. então tem uma maquiagem muito grande nesse sistema de governo. Qual que é a maquiagem? A maquiagem que você vai ter liberdade sobre o seu corpo. Você vai poder fazer o que você quiser, você vai poder fumar o que você quiser e viver da forma que você quer. Todo mundo vai ter casa, não vai ter mais morador de rua. Todo mundo vai ter emprego. Essa semana saiu aquele vídeo da Argentina que fez campanha falando que era direito do cidadão ter churrasco. E as pessoas estavam quebrando as churrasqueiras porque nunca se teve uma carne tão cara na Argentina. Então, assim, é mentira. Primeira coisa, o socialismo, o comunismo, a esquerda sobrevive em cima de mentiras porque a verdade não é tragável. Você não consegue engolir a verdade sobre o que é esse sistema. Então, você precisa mentir. Segundo, é um sistema que a partir do momento que ele é instaurado, economicamente, você fecha portas. Por quê? Porque um país livre vai ser contra isso. Ele vai sofrer censura. Se você duvida, pergunta para Cuba, pergunta para Venezuela. O Brasil, ele tem muito para oferecer? Tem, só que o Brasil, por algum motivo, que até hoje eu não sei, ele sempre foi... Eu tenho tudo, mas não faço quase nada. O que está dando dinheiro? Soja. Aí teve a guerra na Ucrânia. Não, o Brasil agora vai ter que plantar mais arroz porque vinha arroz da Ucrânia. Gente, o Brasil importa arroz da Ucrânia. Mas tudo bem, daqui a três anos a gente vai ter esse arroz porque vai ter que começar a plantar. Então, você tem todos esses pontos. Agora, qual que é a diferença disso para a direita? Primeiro, você tem o capital aberto. Você tem o direito de chegar e abrir uma empresa. Você tem o direito de montar um negócio, de se tornar um empreendedor. Você tem direito a herança, a receber herança e a deixar herança. Eu gosto muito daquele vídeo que fala por que você tem mais vacas no mundo do que baleia. Porque a vaca é privatizada. a partir do momento que você toma cuidado de alguma coisa e aquilo dali te gera renda, você vai cuidar de uma forma melhor, você vai fazer de uma forma melhor, você vai fazer com que funcione muito melhor. Se você é um médico e tem um hospital, uma clínica com péssima qualidade igual ao SUS, para que você vai pagar o médico particular? Então, com certeza, você vai manter lá um bom médico para que você tenha muitos, um bom hospital para que você tenha muitos clientes. Então, todos esses pontos são os pontos principais que você tenha ali de diferença entre o socialismo e a esquerda e o capitalismo que nessas eleições estão atreladas à direita. E a partir dessas informações você pode tomar uma decisão. Sim. E eu queria saber de vocês, né, se vocês acreditam que o candidato Lula ele é inocente. Não, Lula não é inocente, nunca nem vai ser e ele é um cara que precisa ser tirado do poder e nem chegar perto dele. Porque eu acredito que, mano, se ele for eleito qualquer coisa, eu acho que vai gerar uma guerra social assim que a gente nem imagina a ponto que pode chegar. Guedes? Eu posso repetir a resposta do último podcast. Vai. Gente, primeiro, o Lula, ele não é inocente, mas por força da Constituição eu preciso dizer também que ele não é um condenado. A palavra certa é um descondenado. Mas o STF falou que nem isso ele é. Então eu estou esperando eles inventarem uma nova palavra na terminologia jurídica para descobrir o que ele é. A verdade é o seguinte, ele foi condenado em três instâncias. O Brasil tem quantas instâncias para recurso? Três. Ou seja, ele foi condenado em todas as instâncias. Aí, após o período prescricional, quando ele alcançou determinada idade, teve uma manobra jurídica que falou o seguinte, se nós mudarmos o juiz de direito para julgar essa causa, então o processo volta desde o começo. Quando o processo voltou desde o começo, estava prescrito, ou seja, o Estado perdeu o direito de cobrar algo que era devido porque transcorreu o tempo. Então eu vou resumir. Ele cometeu crimes durante a sua administração. Ele foi julgado, condenado, recorreu, condenado. Novamente, ele recorreu na última instância, foi de novo confirmada a sentença que comprovou que ele foi culpado de todos os crimes que ele foi acusado, mas aí você tirou da esfera estadual e mandou para Brasília. E quando você fez isso, porque antes estava na Polícia Federal de Curitiba, aí ele estava com o crime prescrito e ele não ficou mais preso por algo que ele já tinha sido condenado. E você, Bia? Eu concordo com os dois. Para mim, o Lula não é inocente e a gente não fala isso da nossa cabeça porque o tanto que as pessoas discordam parece que ele nunca fez nada. E assim, eu não acho que ele tenha condições para governar um país. Não estou falando que eu sou super fã do Bolsonaro, mas assim, eu não concordo com o Bolsonaro em tudo, mas eu não concordo com o Lula em nada. e seguindo agora, caminhando para o nosso final do podcast, aí todo mundo faz a produção. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco todo esse tempo ouvindo o nosso debate. Nós agradecemos a todos vocês. agradeço a Jenny por estar aqui conosco, agradeço o Vinícius por estar aqui conosco, agradeço a nossa Bia maravilhosa por estar aqui conosco, que vocês são muito bem-vindos nesse ambiente e que venham para mais, para mais. E, pessoal, vocês que estão aí em casa, que assistiram até o momento, eu peço para vocês curtirem aqui embaixo, vocês estarem compartilhando com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares, para esse vídeo alcançar mais pessoas, ainda mais nesse momento que estamos passando. Tá bom? O joinha de vocês é muito importante. Tem as nossas redes sociais, que vocês podem estar seguindo, é arrobajovenswego. E é isso, gente. Muito obrigada por estar acompanhando aqui. Mais um We Go Podcast. Não esqueça, sábado à noite, sete e meia, culto e gol, nasci para Deus, Monteiro. Só chegar, gente. Beijão. Beijão.